Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani e você está aqui em mais um vídeo no Book Galaxy. Estou oficialmente retornando das minhas férias, que eu passei aí um mês viajando, foi tipo, ah, maravilhoso. Vai ter muitas novidades aqui, vai ter um book haul gigantesco, porque, né, a gente vai viajar e perde um pouco o controle. E vai ter outros vídeos também que eu já tinha deixado pronto, mas não deu tempo de postar durante a viagem, então... E antes de começar este vídeo, eu quero agradecer vocês muito, 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 porque nesse mês que eu estava viajando aí, o mês de junho, nós atingimos 500 inscritos aqui no canal. E pra mim, esse é um marco muito importante, porque quando eu comecei esse canal, na verdade, foi um projeto que eu não tinha tantas expectativas assim, eu pensava, tipo, vou ter 10 inscritos, minha mãe, meu pai, e as minhas três irmãs, e pronto. Mas acontece que estou tendo um retorno muito bacana de vocês, agradeço muito, muito, muito pelo apoio. Então vamos lá para o vídeo de hoje. O mês de junho acabou oficialmente, já entramos no sétimo mês do ano, ou seja, é hora de fazer aquela tag que todo mundo faz, e que é a tag dos 50%. Ou seja, nós chegamos na metade do ano, então vamos rever o primeiro semestre, ver tudo que nós lemos no primeiro semestre. Eu adoro acompanhar essa tag da galera, porque a gente acaba descobrindo muitas coisas novas. Então vamos lá para a primeira pergunta desta tag. 1. Melhor livro lido até agora, em 2019. Qual o melhor livro que eu li em 2019? Qual livro você escreveu? Bom, gente, pensa em um livro só, o melhor que eu li no primeiro semestre de 2019, foi um pouco difícil, e também é um pouco difícil eu falar sem me repetir um pouco. De acordo com os outros vídeos, vocês já viram quais livros que realmente marcaram para mim, mas eu vou falar de dois. Primeiro, vocês já cansaram de me ouvir falar aqui, e é Os Miseráveis. Eu li esse livro em março, fiz uma maratona aí, eu estava de férias, e li esse livrão aqui de 1.500 páginas em 9 dias, e foi com certeza não uma das melhores leituras apenas do primeiro semestre, mas uma das melhores leituras da minha vida. E eu fiz vlog da minha leitura, chorei horrores, saibam que esse aqui com certeza foi uma das melhores leituras que eu fiz esse ano. E outro, que eu falei pouco aqui, e eu acho que ele merecia ser mais exaltado, foi Deus Americanos, do Neil Gaiman. Eu também li esse ano, eu li acho que em janeiro, lá no comecinho do ano. É muito, muito, muito bom. Fiquei com curiosidade até para assistir a série, e com certeza é uma das melhores leituras que eu fiz esse ano, por conta da qualidade narrativa, por conta do assunto que é sensacional, o desfecho, e a escrita do Neil Gaiman, que eu acho impecável. E foi um livro, uma leitura muito, muito boa, que eu fiz aí no começo do ano. A melhor continuação que você leu até agora. Sinceramente, em 2019, por enquanto não está sendo o ano das continuações, eu não li muitas continuações, mas uma que realmente ficou marcada foi o terceiro livro da trilogia Fundação, A Segunda Fundação, e engraçado isso, né? Chama Segunda Fundação, mas é o terceiro livro. E essa trilogia da Fundação, do Zeca Zimov, na verdade, ela fez tanto sucesso entre os fãs, que na década de 80, o autor ampliou esse universo e escreveu, acho que mais quatro livros, deixa eu só conferir. É, foram mais quatro livros que ele escreveu. E esse aqui, o terceiro livro da trilogia original, foi um desfecho incrível, só que eu senti que eu precisaria reler o primeiro e o segundo, porque eu li eles faz tempo. Eu senti falta de alguns detalhes, mas o desfecho da história é incrível, me deu um nó na cabeça. Com certeza, essa foi a melhor continuação que eu li no ano de 2019. O lançamento do primeiro semestre, que você ainda não leu, mas quer muito. Com certeza, Branco Letal, do Robert Galbraith, que na verdade é J.K. Rowling. É o quarto livro da série do Cormoran Strike, uma série policial. E eu tô esperando muito esse livro, já faz tempo, ele já lançou, lançou no primeiro semestre, ainda não comprei, tô ansiosíssima pra ler, espero ler logo, matar essa vontade ainda esse ano. O livro mais aguardado do segundo semestre. Como vocês já sabem, né, se vocês me acompanham aqui, eu não sou muito antenada em lançamentos, a não ser que sejam de autores específicos, que eu gosto muito. E um deles é o Stephen King. Não tem como eu ficar sabendo de um livro dele e não ficar tipo... E vai ter um novo livro dele, que chama The Institute, que tá pra lançar em setembro. E a capa é lindíssima. E assim, eu tô com uma porrada de livros do Stephen King pra ler, porque esse homem não para de escrever e tudo que ele escreve é muito bom. Então assim, a gente surta, a gente quer, a gente compra e fica na lista aí por um bom tempo. O livro que mais te decepcionou esse ano. Olha, foi muito fácil escolher essa decepção, e com certeza foi esse livro Estilhaça-me. Eu li ele durante a minha viagem, comecei a ler no avião, engatei assim, interessada na sinopse. Mas é um livro insuportável, na minha opinião. Achei a história ruim, achei o romance ali desnecessário. Mas o que me incomodou mais foi a escrita da autora, achei ela muito ruim. Ela parecia uma, eu senti como se fosse uma menina de sei lá, uma adolescente que gosta de escrever assim. Então ela escreve umas fanfics, né? Ela escreve uns textos meio depressivos, meio góticos, emo, anos 2000, sabe? Aquela coisa meio tipo, extremamente gótica no nível, ai. E é outra coisa que eu me irrito muito na autora, além dessa personalidade da personagem, as hipérboles que ela usa. É muito comum a gente ver aqueles exageros tipo, o queixo caiu, né? A gente sabe que o queixo não cai. Mas essa autora, ela usava muito, muito, e era umas coisas assim... Todos os meus órgãos caíram no chão. Os meus olhos cresceram tanto que tomaram conta do meu rosto. É muito exagerado, muito, e era muito, o tempo todo. Foi o excesso, ela pecou pelo excesso. E por que que foi uma decepção esse livro? Porque eu vi as pessoas falando muito bem dele. Agora a autora lançou, acho que o quinto livro dessa série. Mas o primeiro eu detestei. Eu não sei se eu vou dar uma chance pra ler os outros, mas eu detestei. O livro que mais te surpreendeu esse ano? Gente, esse livro, na verdade, foi uma surpresa pra mim. E eu acho que é uma surpresa também pros meus seguidores. Até o pessoal que me segue no Twitter e no Instagram ficaram surpresos de eu ter lido esse livro e ter dado uma apontação alta pra ele. E foi vergonha. Vocês entendem por que que foi uma surpresa pra mim eu ter gostado desse livro? Caso vocês não tenham notado ter um homem semi-nu na capa, com uma cara de tarado, e o nome do livro é vergonha. Então o que você imagina que tenha nesse livro, né? Uma coisa tipo de 50 tons de cinza pra baixo. E vocês sabem que eu, particularmente, não gosto de livros eróticos. Porém, entretanto, todavia, esse livro não é o erótico. Não, ele não é o erótico. Esse livro, ele é um romance e ele é bem escrito. E a gente tem, eu acho que no livro inteiro, dessas 400 páginas aí de livro, uma cena de sexo. Como não tem putaria, ele é bem escrito. E eu acho que essa autora aqui, ela conseguiu trazer uma evolução de personagens que foi muito satisfatória pra mim. Gostei muito de acompanhar como é que esses personagens começaram e como eles saíram no final do livro. Eu fiquei surpresa, porque não é o tipo de livro que eu jamais leria. Eu jamais comprei esse livro. Eu ganhei esse livro numa cortesia. Eu li, eu gostei. E eu acho que vale a gente despir os preconceitos, né? Pra quem não gosta desse tipo de livro. E ler e ver que é bom. Enfim, foi uma surpresa. Novo autor favorito que você conheceu recentemente. Olha, gente, favorito é uma palavra muito forte. Eu costumo ser muito exigente com as minhas leituras. E por mais que eu goste de um livro, eu critico mesmo assim. Mas, tem uma autora que eu conheci esse ano e que eu já me apaixonei. E é a Victoria Schwab. Ela é autora de Um Tom Mais Escuro de Magia. Aquele novo livro que lançou agora, Vilão. Eu li Um Tom Mais Escuro de Magia dela. E eu me apaixonei. Me apaixonei, assim, meus órgãos todos caíram no chão. Quando eu li aquele livro, porque eu achei ele sensacional. E eu acho que a Victoria, ela escreve muito bem. Ela tem muitos outros livros. Eu, inclusive, eu já adquiri mais alguns no Kindle Unlimited. E o Vilão eu também já tenho. E eu pretendo ler e ver se, realmente, tipo, me apaixono pelos outros livros da autora. Como eu me apaixonei por Um Tom Mais Escuro de Magia. Falando em Um Tom Mais Escuro de Magia. A gente tem um personagem maravilhoso, que é o Kel. E, cara, não tem como se apaixonar por ele, gente. Desculpa, não tem, não tem. Ele é perfeito, ele é incrível. E ele é um personagem que já entrou no meu hall dos top personagens mais amados do mundo literário. Seu personagem favorito mais recente. Eu ia usar o Kel, também, nessa resposta. Porque esse homem me conquistou de um jeito... Não, 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 não tá. Mas eu vou aproveitar pra falar de outros livros aqui. E eu vou falar de um personagem que me conquistou muito. E, além dele ser fofíssimo, ele é um marciano. E eu estou falando do Mike Smith, de Um Estranho Numa Terra Estranha, do Heinlein. Eu recomendei já esse livro no meu vídeo especial sobre o Dia da Toalha. Em que eu falo de livros de ficção científica. Se você ainda não viu, entra aí nos cards. Dá uma olhada que eu caprichei naquele vídeo. Eu gostei muito de ter feito. E nesse livro aqui, a gente tem o Mike Smith, que ele é um marciano. Na verdade, ele é humano, mas ele foi criado em Marte. Então, ele é marciano. E ele é maravilhoso, gente. Porque ele cresceu em Marte, então ele é despido de todos os preconceitos. Todas as imposições sociais que a gente tem na Terra. Então, ele é muito fofo e ingênuo. E o jeito que o autor descreve, você se apaixona muito pelo Mike. E eu gosto muito. Gosto muito, muito, muito do Mike. Ele é um personagem extremamente fofo. Durante a minha viagem, eu li bastante coisa. Mas um livro, especificamente, me fez chorar e me tocou muito. E foi Relatos de um Gato Viajante, da Hiro Aikawa. Gente, esse livro é uma das coisas mais preciosas que eu li esse ano. Já entrou pra favoritos, tipo, cinco estrelas, favoritado, coração quentinho. É aquele tipo de livro que vai esquentar seu coração, que vai te acalentar. Que vai te deixar feliz, mas ao mesmo tempo tem uma carga bem, ai meu Deus, de chorar, assim, sabe? Esse livro é muito delicado, muito sensível, muito fofo. Ele é contado do ponto de vista de um gatinho. E você se apaixona tanto pelo Nana, pelo gatinho, quanto pelo dono dele, o Satoru. E é só amor por esse livro. E é muito fofo. E eu chorei. Um livro que te deixou feliz. Os Dentes do Dragão, do Michael Crichton, me deixou muito feliz. Por quê? Além dele ter os elementos que eu amo, que é Velho Oeste, paleontologia, ou seja, dinossauros. E ter sido escrito pelo Michael Crichton, que é um dos meus autores preferidos. Esse livro aqui, ele foi lançado esse ano. E o Michael Crichton faleceu, já faz 10 anos aí. Esse foi um livro póstumo que a mulher dele achou, os rascunhos, os achados, e autorizou a publicação. Então foi um presente pros fãs, presente pra pessoas que gostam muito do Michael Crichton. É maravilhoso, foi um presente pra mim. Esse livro, eu sorri além do ele. E é, tipo, muito, muito, muito bom. Melhor adaptação cinematográfica de um livro. Gente, esse ano eu ainda não assisti nenhum filme baseado em livro. Mas eu fiquei muito ansiosa pra Pet Sematary, né, que é o do cemitério do Stephen King e ainda não assisti. Mas eu também li o pessoal criticando bastante, falou que tá bem diferente, que a versão dos anos 80, tipo, apesar de trash, é melhor que a nova, então preciso assistir pra ver. Mas eu tô ansiosíssima pra parte 2 de It, porque eu acho que na parte 1 eles arrasaram. Ah, também estou ansiosíssima, porque vai lançar, não sei quando, mas vai lançar a adaptação de Doutor Sono do Stephen King, que é, tipo, um dos meus livros preferidos do mundo... Ah, meu Deus do céu. Foi por causa de Doutor Sono que eu virei fã do Stephen King, na verdade. E vai virar filme, e é com o Ewan McGregor. Sua resenha favorita desse primeiro semestre. Bom, apesar de eu ter começado nisso de escrever resenhas ainda bem recentemente, a resenha que eu mais gostei de fazer foi do livro A Paciente Silenciosa. Tem vídeo aí, eu vou colocar nos cards. Eu amei esse livro. Enfim, eu gostei muito de fazer a resenha desse livro. Eu recomendo muito que vocês leiam, porque ele é muito bom. E se você gosta de Plot Twist, você vai gostar. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou? Cara, que presente difícil? Eu comprei muitos livros legais e ganhei também uns livros bem bacanas esse ano. Mas eu acho que os mais bonitos são esses aqui. Tem essa edição da Pequena Sereia da editora Dark Side, que eu também já mostrei aqui em um dos book hauls. E tem essa edição da Pequena Sereia, da Barnes & Noble, que eu ainda nem abri. E na verdade, isso é um spoiler, tá? Porque vai sair no book haul dos livros que eu comprei na minha viagem. E eu acho essa capa tudo de lindo e maravilhoso na minha vida. É tipo, livros de sereias. Livros que você precisa ou quer muito ler até o fim do ano. Ai gente, eu queria realizar todas as minhas metas que eu coloquei. Pra quem não viu ainda, ou se você já viu, vou te recordar. Eu gravei no começo do ano um vídeo de metas falando de algumas coisas que eu quero ler. E pelo menos esse ano eu queria ler A Dança da Morte. Eu coloquei ele como meta. Inclusive, eu tô pensando em lê-lo e fazer um vlog de leitura desse calhamaço. Porque, meu, calhamaço eu acho que vale a pena fazer vlog. Steve Jobs também tá na minha meta pra esse ano. Eu tô enrolando um pouco, porque como eu já falei, biografias eu preciso estar no clima e tal. Por enquanto eu tô no clima de ler aventuras e biografia, né? Tem um ritmo diferente. Ô meu Deus. Nem sei onde... Ai. E outro, é que ele tá muito lá embaixo, que eu separei livros pra ler. Tá muito lá embaixo, não vou pegar, mas... Outro que eu preciso ler esse ano é A Guerra dos Tronos. Eu prometi pro meu cunhado, ele me deu esse livro em 2015. Eu estou há quatro anos sem ler esse livro. Eu preciso tomar vergonha na cara e ler A Guerra dos Tronos. Gente, me passem boas energias pra eu ler A Guerra dos Tronos esse ano. Bom, gente, então é isso. Essa é a minha tag dos 50%. Esses foram os highlights de 2019, por enquanto. Até agora, o dia... Hoje é dia 30 de junho. Eu já li um total de 55 livros. Espero que consiga ler 55 livros até o dia 31 de dezembro. Porque daí vai ser o meu recorde mundial ever. Porque eu nunca li tanto. Espero que vocês tenham gostado dessa tag. Espero que vocês tenham gostado dos livros que eu escolhi. Se vocês quiserem responder essa tag, podem responder e me avisa pra eu assistir também. Ou se vocês quiserem responder nos comentários também. Por favor, coloquem aí que eu adoro ver os comentários de vocês. Fico muito agradecida por você ter assistido até aqui. Não esquece do sorteio que eu tô fazendo lá no meu Instagram. Entra aí, participe. É super fácil de participar. E é isso, gente. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. E um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.